Em mais de 30 dias de festa, o orgulho de ser sergipã usou forte em nossos corações. Nosso estado se transformou em um grande arraial. O colorido das bandeirolas e a alegria da nossa gente tomaram conta das ruas. E o forró, mais uma vez, ganhou seu lugar de destaque. Celebramos não apenas os santos juninos, mas aquilo que nos faz ser um só povo. A nossa cultura e tradição. E foi nesse ritmo de dois pra lá, dois pra cá, que os festejos juninos de Sergipe entraram no compasso. Aqueceram nossa economia, fortalecendo o turismo e o comércio. Abrimos os braços e recebemos a todos com o que temos de melhor. Nossa cultura, alegria e hospitalidade. E nosso muito obrigado a cada um que curtiu, dançou, se emocionou e fez de Sergipe mais do que nunca o país do forró. Em 2024 tem mais. Governo do Estado, Sergipe, o país do forró.